A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, vai tirar dúvidas de todos vocês sobre os anúncios, acompanhada da equipe do Ministério, a secretária executiva, Roberta Eugênio, secretária de Ações Afirmativas, secretária de Políticas de Ações Afirmativas, Combate e Superação do Racismo, Márcia Lima, secretário de Políticas para Quilombolas, povos e comunidades tradicionais de matriz africana, povos de terreiros e ciganos, Ronaldo dos Santos, e secretária de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, Ieda Leal. Com a palavra, a ministra Aniele Franco. Gente, boa tarde. Bom dia ainda que a gente não almoçou. Primeiro, agradecer a presença de vocês, dizer do imenso orgulho da gente ter conseguido hoje demonstrar em ações concretas o que a gente vem fazendo desde o início do ano. Acho que um pouco na linha também do pronunciamento de ontem, mas também dos pacotes que vocês viram ser assinados aqui hoje. Agradecer mais uma vez à equipe, dizer que a gente sabe que tem muito a avançar ainda, a gente sabe que os dados cada vez mais mudam, mas também reafirmam a importância de que a gente estruture esse ministério para que a gente demandem as ações do governo federal junto à população e dizer que, enfim, embora um dia de emoção, embora um dia onde a gente também celebra e sente a dor de quem não está mais aqui conosco, acho que sempre que a gente para para pensar o que a gente precisa fazer e para quem a gente está governando, eu acho que, para mim, esse é o maior ponto de partida do presente, da chegada desse ministério. É pensar para quem a gente está governando, de onde a gente veio, onde nós estamos hoje avançando e para onde a gente quer chegar. Eu acho que, parcialmente, a gente conseguiu demonstrar para vocês, ainda um pouco rouca e cansada, mas feliz com as entregas. E a gente está aqui para esclarecer qualquer dúvida que seja, mas também, de verdade, pedir para que a gente consiga focar nas ações, no mês de novembro negro, na celebração, mas também nesse caminho de reparação e memória que a gente tem traçado. Obrigada. Perguntas? Oi, bom dia, ministra, que a gente também não almoçou ainda. Eu sou a Isabela, sou a repórter do Metrópolis. Eu queria perguntar quanto vai ser investido e até quando duram essas medidas? Você está falando todas elas? Você quer todas? Oi, Isabela. Roberta Eugênio, secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial. Bem, para esse pacote, nós temos já mais de 20 milhões investidos, nesse momento, nesse segundo pacote. E essas medidas são medidas que têm relação com políticas estruturantes. Logo, elas não são medidas que nós esperamos que tenham um prazo de validade. Para além, o grupo de trabalho interministerial de comunicação antirracista, esse grupo, sim, ele tem um tempo para chegar e produzir um diagnóstico e também o próprio programa de comunicação antirracista que será lançado no próximo ano no governo. mais alguém? Olá, boa tarde, ministra. Boa tarde a todos que estão na mesa. Felipe Matoso, da Globo News. Quando a gente pega os dados, por exemplo, de acesso a emprego, acesso à saúde, acesso à educação, salários pagos, sempre a população negra, ela é mais prejudicada. Objetivamente, perguntando, qual ação o governo entende que pode ser feita, por exemplo, para tentar equiparar ou diminuir um pouco a diferença entre os salários pagos aos negros e aos brancos? Muito obrigado. Imagina, obrigada a você pela pergunta. Acho que tem alguns pontos e aí eu abro para o secretário se quiserem complementar aqui. Acho que, inicialmente, falando das ações afirmativas, não somente desse plano federal, mas também outras ações afirmativas dentro das empresas, que é um outro trabalho que a gente tem desenvolvido. Infelizmente, a gente não conseguiu dar tempo de colocar concretamente, junto ao vice-presidente-geral do Alckmin, que a gente está construindo também ações futuras e concretas pertinentes a isso, mas, objetivamente, como você faz na sua pergunta, eu acho que tudo que a gente tem entregue de ações afirmativas voltadas para a empregabilidade, a gente vai conseguir colocar concretamente para que se efetue o mais rápido possível. Não sei se Márcia ou se Roberta querem complementar. Boa tarde a todos, todas. Dentro do campo das ações afirmativas, eu acho que o desenho que a gente fez até esse momento foi de pensar muito para dentro do governo como a gente resolve as disparidades salariais, inclusive, que você pode encontrar a partir de uma medida importante, que foi o decreto de preenchimento de cargos e funções comissionadas, que a gente tem uma meta a ser cumprida. Por quê? Porque isso dinamiza a carreira dos servidores públicos negros e também dos cargos comissionados, mas a gente sabe que o efeito de discriminação, ele tem uma atuação muito diferente dos efeitos de segmentação, que são acesso à educação e outras questões. Então, sendo muito direta, primeiro, melhorar a progressão de carreiras, melhorar o acesso ao emprego público, mas não apenas. Investir também no diálogo com o setor privado sobre a importância dessa qualificação e da redução do efeito de discriminação. Mais alguém? Pedro, lá do outro lado. Obrigado. Bom dia, ministra, secretária, secretário, Pedro Nogueira, da CNN Brasil. Ministra, o dia de hoje fecha um ciclo desde que a senhora assumiu o ministério e agora com essa cerimônia de entrega de várias políticas no dia da consciência negra. E a minha pergunta é para adiante. O que a senhora está trabalhando hoje que a senhora quer muito entregar no próximo dia da consciência negra? Pedro, obrigada pela pergunta. Nossa, acho que se eu tivesse que numerar as principais ações a partir daqui, seria a saúde da população negra voltada para os jovens negros, principalmente os homens jovens. Isso tem me preocupado muito, como eu falei, citei a Nízia no meu discurso. Essa fala e o número de aumento de jovens que têm se suicidado, da mortalidade também materna para as mulheres, da violência obstétrica. Então, a gente tem ali um foco na saúde muito grande. Mas eu acho que é muito difícil quando a gente fala de priorizações no ministério, porque a gente é muito transversal. Mas eu gostaria de citar um que a gente já começou, que é a educação, obviamente, que você sabe que, como professora, eu sou defensora firme disso. Então, tem mais coisas. A gente tem que conseguir implementar das 1.639. É uma lei que a gente tem lutado, não é de agora. 11.645 também. Então, eu focaria na saúde da população negra voltada para os jovens negros. E aí eu abro um gancho para puxar que tem ainda mais um lançamento importante esse ano, que é o Juventude Negra Viva, que vai ser em dezembro. O diretor Yuri está ali, Márcia está aqui, junto com o ministro Márcio Macedo, juntamente com saúde, educação. E a gente não pode, em momento nenhum, respirar e parar de trabalhar em prol de titulações das terras. É a demanda zero do povo quilombola. E a gente sabe que, na Constituição, todos temos o direito de uma vida digna, de moradia digna. Então, é difícil, mas eu estou tentando colocar para você aqui esses três pontos principais de coisas que já começaram, mas que a gente não conseguiu concretizar. E, para finalizar também, concretamente, os nossos pontos da igualdade racial, que estamos fazendo a partir do Sinapi, mais agora com os agentes, mas também pensar quais as ligações e quais os trabalhos que a gente vai conseguir oferecer em cada município, em cada estado. Carolina Bandeira, do Jornal Globo. Bom dia, ministra e secretários. A minha pergunta é sobre o andamento da titulação das terras quilombolas. Mais de 1.800 processos vão ser agilizados. E eu queria saber se isso significa que todos esses processos, todas essas terras vão ser demarcadas, se a gente pode afirmar isso, ou se apenas o processo vai ser agilizado, mas se já tem um número de terras dentro desse número que vão ser demarcadas ainda esse ano ou no ano que vem. Bom dia a todos e todas. Sobre a questão das terras quilombolas, não é possível o Executivo Federal dizer quando vai entregar cada título, porque são processos complexos, e o final desse processo, quando tem desapropriação, é o ajuizamento dessa ação, que vai, na verdade, para o tempo do judiciário, que vai deferir aquele ajuizamento. O fato é que nós estamos trabalhando sobre um plano nacional de titulação, uma coisa que nunca teve. Há 35 anos essa política existe, porque ela está na Constituição de 88, e nunca teve um plano nacional que articulasse todos os processos em curso, e aí os processos seguem diferentes ritmos. E o plano nacional de titulação busca olhar para todos os processos, compreender a complexidade de cada um, para que possa ter uma coordenação na aceleração desses processos. E aí, para concluir, quero dizer que a participação de governos estaduais, fazendo entregas no ato de hoje, é uma sinalização nossa, no sentido de dizer que a gente compreende que o responsável por um plano nacional de titulação é o governo federal, são governos estaduais e até governos municipais. Então, precisamos fortalecer um pacto federativo para a entrega das titulações dos quilombos do Brasil. Última pergunta. Olá, bom dia, ministra. Quero saudar a todos, tomando a bênção aos mais velhos, aos mais novos e aos iguais. Sou do programa Voz do Candomblé, de Salvador, Bahia, Brasil tomando rumo aí agora. Minha nossa pergunta, ministra, é sobre a Lei 14.519, que a gente colocou como o Dia Nacional do Candomblé, que institui esse dia para todos nós. Tem alguns estados e alguns municípios ainda que, quando o nosso pessoal faz evento para falar dessa lei, tem alguns governos ainda que rejeitam e dizem que isso é desconhecido, que isso é mais uma coisa que o nosso presidente lançou, mas que lá ali na cidade dele não tem validade, ou seja, de maneira criminosa, que eu quero passar esses dados para a senhora, por isso que eu vim diretamente de Salvador para participar do evento hoje, e também ter essa audiência com a senhora para poder passar para a senhora toda a rejeição que a gente está tendo de discriminação, principalmente em alguns interiores da Bahia, como também em alguns estados com nossos embaixadores. O William de Oxalá, da Voz do Candomblé. Obrigada pela sua contribuição. A gente tem, desde o início do ano, desenvolvido esse programa do Abre Caminhos, com escutas. Eu não acredito numa política que é feita dentro do gabinete, pelo contrário, acredito que, para o nosso povo, a gente tem que estar na rua sempre que possível, ouvindo e entendendo as demandas. E a ideia desse programa passa por nós não termos nenhum tipo de dados anteriormente ao Abre Caminhos para que a gente pudesse, de fato, olhar e falar, olha, aqui é o Estado que mais tem violência, aqui onde tivemos mais mãe de santo ou pai de santo que sofreram outro tipo de violência ou de assédio. Então, a partir desse programa que a gente assina, que está juntamente dentro da secretaria, do secretário Ronaldo dos Santos, a gente pode conversar para pensar juntamente com o Congresso como também estipular. Porém, eu já lhe adianto que esse programa, com essa escuta que tem rodado o Brasil, a gente está também visando, principalmente, combater a tolerância e o racismo religioso que existe, principalmente, nas comunidades de matriz africana e povo de terreiro. Então, conte conosco. Está encerrada a entrevista coletiva. Boa tarde a todos.